É hora do duelo! Então, se você tiver a 3.0.2, envia pra mim aí que eu modifico e trago pra vocês a original, tá bom? Então, vocês podem ver no canto superior esquerdo 3.0.1 e vou abrir aqui pra vocês verem que tá funcionando perfeitamente, certo? Então já vai largando o like aí logo aí embaixo aí, já pra fortalecer o vídeo. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí das notificações pra assim que postar vídeo vocês já receberem. E assim que der tempo, eu vou estar trazendo o mod pra vocês, galera. Eu não prometo que já vou trazer, mas assim que der um tempo, eu vou tentar trazer aí pra vocês. Então, fiquem no aguardo, ó. Tá funcionando aqui normal, ó. Ó, vou mudar de tela, ó. Ó, pra vocês verem aqui, eles estão oferecendo um negócio aqui pra ver aí, negócio de deck. É, lista de deck, esse negócio. Mas vocês viram que tá funcionando perfeitamente, então espero que ajudem vocês. Não esqueçam de deixar o like, favorito, se inscrever no canal, um abraço. E valeu!